Aria da Saía, da Peça, aé... Daqui Limão Invoi Ari cada pessoa, lá o cana Duzá, a gente não vaiagar o link pra tá-da-da Tá lá, com novas, vamos cantar, tá? Abertura 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 Que are you and me? Abertura Que are you and me? Abertura I'm going in a moment Abertura Tchau. 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 Tchau.